Cadê a minha irmã? Ela está no quarto dela, senhor. Mas o médico proibiu de falar muito. Disse que ela precisava descansar. Ah, é sempre assim. O que houve? Como ela está? Ai, senhor, quando ela acorda, coloca tudo pra fora. Maquel, o que foi? O Roberto está no hospital. O que aconteceu? Ele me roubou. O Roberto me roubou Ulisses. Calma, tudo bem, já passou. Eu pensei que tinha sido a Maria José quando vi a foto dela vestida de prostituta. A senhora está delirando. Deixem água e saiam. Mas o médico disse para ficar... Saia daqui. Depressa, vai, vai, vai. Irmãzinha. Eu quero te pedir um favor. Você vai fazer? Eu quero... que na reunião volte em mim para a presidência. Obrigado, irmãzinha. E o Roberto? Ele... morreu? Não sei. Eu vou ao hospital e depois te falo, tá? A gente se vê. Queridos momentos em, por favor. Não sei. O que você vai nos levar? Eu vou te dar. 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 Um Madrigal 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 Um Madrigal